O Evandro, esqueci do seu Evandro, falou que o gestor de tráfego dele criou um scriptzinho que trocava o link dos grupos depois de uma determinada quantidade de cliques. E eles tinham acabado com um cara chamado plantonista. Esse plantonista custava uns 3 mil reais por mês para cada uma daquelas pessoas que estavam ali. Era o plantonista? O plantonista era o cara que ficava a noite inteira acordado trocando o link dos grupos. Então tinha que entrar lá na página e trocar o link do grupo. Tinha que ficar trocando manualmente. Caramba. E aí, com esse plantonista... Eu falo que para mim não foi uma lâmpada. Foi um microfote. Eu falei, cara, é isso. Eu preciso fazer isso para mim. Eu preciso fazer isso urgente para mim que isso vai bombar. Daqui a pouco isso vai bombar. Para mim, eu vou conseguir fazer muito mais lançamento do que todo mundo. Eu consigo fazer com custo muito menor do que todo mundo que está tendo. Fala, galera. Aqui é o Sales. E esse aqui é mais um episódio do Teste AZ. Fala, pessoal. Aqui é o Rodolfo. E hoje a gente tem um convidado especial que acho que vai ser um papo diferente de tudo que a gente já teve até o momento. vamos falar um pouco sobre SaaS, tecnologia, etc, etc. E hoje é nada mais, nada menos do que Will Curvello, especialista em tráfego e conversão, estrategista de negócios digitais, cofundador e CEO do Joint Tech, criadora de, com certeza, você já sabe o nome, do JoinZap, ferramenta de redirecionamento de grupos de WhatsApp. Amigo, eu tenho certeza que se você nunca usou, no mínimo, você já ouviu falar deles. Então, a gente conseguiu trazer o cara aqui para o Teste AZ. Vai ser um papo muito bacana. Will, para começar, eu queria que você falasse um pouco o que é essa Joint Tech, o que vocês fazem, se tem mais alguma coisa além do JointZap, como que ele está atuando hoje, o JointZap, como que pode ajudar alguém. Fica até um espaço meio de propaganda aqui para uma ferramenta tão bacana aqui no começo. Vai lá. Ah, cara, que bom. Queria, primeiro, agradecer o convite. É uma honra estar aqui, trocando uma ideia com vocês, podendo falar um pouco sobre o nosso negócio, falar um pouco do que a gente está fazendo, do que a gente vai fazer, que tem bastante coisa aí, e apresentar um pouco mais o nosso business e o que a gente faz. Hoje, a gente está completando aí, nesse ano a gente vai completar quase cinco anos, a gente tem de vida a Joint Tech, onde a gente conseguiu construir o JointZap, a gente construiu o JointZap lá em 2018, para aplacar e para resolver uma dor muito grande, que era uma dor minha, que era de criar os redirecionamentos para grupos de WhatsApp. Eu era infoprodutor e tinha uma agência de lançamentos na época, e o método meteórico naquele momento nasceu e eu precisava resolver um problema, eu participei um pouco da construção do método antes de o método ser método, e aí vi essa oportunidade, criei para resolver o meu problema, acabou que as pessoas utilizaram também. E aí a gente acabou montando a Joint Tech, que na realidade é uma empresa que tem várias plataformas dentro dela que ajudam as pessoas a venderem. Então a gente criou uma empresa de criar soluções SaaS, soluções online para as pessoas utilizarem, pagarem uma assinatura para ter acesso. Hoje a gente tem o JointGran, que é um robô de Telegram, que faz toda a parte de automação, grupo, canal de Telegram. A gente tinha o JointPage até algum tempo atrás, e a gente acabou passando por um parceiro por conta de dar um suporte que para a gente não estava sendo interessante, mas o produto era muito bom, e a gente não queria descontinuar o produto. Então a gente passou por um parceiro, esse parceiro toca. A gente tem o JointZap, e a gente tem algumas umas três plataformas que estão sendo desenvolvidas pelo nosso time, não posso falar agora, é segredo de Estado, mas são coisas que vão complementar muito o que a gente já faz hoje, e potencializar ainda mais tudo o que a gente vem construindo, principalmente com o JointZap, que é a plataforma que as pessoas mais utilizam. A gente, nesses últimos dois anos, eu não estou nem contando todos os anos, mas estou só contando os últimos dois anos, a gente fez mais de 3 bilhões de redirecionamentos. Caramba. Foi muito redirecionamento. A gente conseguiu, os clientes fazem um sistema lá que é uma integração entre a plataforma de gateway de pagamento e o JointZap para a gente poder dar um relatório, que é bem importante para os clientes, que é um relatório de vendas por grupo. Então eu consigo bater o número que a pessoa comprou, o telefone que a pessoa comprou, ou com o número de WhatsApp dela, e eu digo exatamente em qual grupo essa pessoa está. E 30% da nossa base faz essa integração. Nesses 30%, a gente está falando aí de mais de 795 mil vendas de pessoas que utilizaram esse modelo, essa integração de vendas. E isso faz uma puta diferença para os nossos clientes. Isso mostra que a gente tem realmente uma apresentação, um alcance de mercado muito grande, e a gente sabe que o que a gente faz traz muito resultado para os nossos clientes. Então a gente vem produzindo, vem construindo mais funcionalidades, vem incluindo mais coisas bacanas para que as pessoas consigam vender mais e ter mais resultado. tendo em vista que o que a gente percebe muito do mercado é que as pessoas estão entrando agora dentro do mercado de estratégia, de lançamento, ou até mesmo de infoproduto, ou afiliado, para o caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil, mais simples de você vender alguma coisa hoje? E que para você é um pouco, até um pouco natural. É o WhatsApp. É o jeito mais simples hoje de você comercializar alguma coisa. Total. É o WhatsApp. Não tem qualquer pessoa que consegue vender. Então isso trouxe uma audiência muito grande para dentro do JoinsApp. Trouxe uma audiência muito grande para dentro do mercado. E com a pandemia isso potencializou muitas vezes. Teve gente que tem que ir na marra para a internet qual é o jeito mais fácil de entrar. É o WhatsApp, não tem outro jeito. Então foi exatamente isso que está acontecendo. Não sei se eu falei tudo. Eu queria entrar assim na parte do mercado. Qual ou quais mercados vocês atendem hoje? Se é só que já é muita coisa. Essa galera de infoproduto, lançamento, perpétuo. Ou se vocês também atendem algum outro tipo de demanda de mercado. E se você puder compartilhar também onde vocês chegaram. Quantos clientes vocês têm? Esses números aí que você falou são bem legais. De 3 bilhões de redirecionamentos. Então é muita coisa. De 700 mil vendas que você falou também. De 795 mil vendas. Então eu queria entender do mercado. Qual é o mercado que vocês atuam? E quais foram os lugares que a Join's App, a Join Tech já chegaram até hoje? Os mercados que a gente atua hoje é o mercado de infoproduto. Que é um mercado relativamente grande. É um mercado que tem bastante venda. É um fluxo de venda contínuo muito grande. E a gente está iniciando nossa entrada dentro do mercado de e-commerce. O mercado de e-commerce é muito grande. É um mercado que não vai encolher. Ele vai crescer a cada último relatório. Se eu não me engano posso estar errado nesse número. Mas se eu não me engano é a cada 5 minutos nasce um e-commerce. A cada minuto nasce um e-commerce no Brasil. Então um e-commerce ele é criado a cada minuto. Então é um fluxo de entrada muito grande de pessoas. E é um mercado que para a gente faz sentido porque essas pessoas a nossa ferramenta principalmente conseguem reduzir o custo de aquisição e conseguem amplificar a mensagem dos nossos parceiros. Então hoje a gente tem um joinzap não é só usado para lançamento efetivamente. Você pode usar para hoje muita gente usa para construção de lista. Uma lista simples em vez de botar no e-mail a gente coloca além do e-mail coloca também cria lista de grupos de WhatsApp onde eu posso mandar mensagem para esses clientes e que eu faço as conversões de venda. A taxa de abertura dessas mensagens em grupos de WhatsApp é de mais de 70%. Então não tem como você ganhar disso. O e-mail nunca vai ganhar disso. Então os grandes players do mercado online já estão utilizando o WhatsApp como fonte de empilhamento de leads que a gente chama para poder fazer comunicação para poder vender mais e o e-commerce está indo exatamente nesse mesmo fluxo. A gente fez um pequeno teste há mais ou menos uns dois meses atrás que a gente começou a iniciar algumas coisas. fizemos um teste de dois, três dias só conseguimos no e-commerce de um parceiro ele colocou uma pop-up na entrada do e-commerce na saída do e-commerce a pessoa clicava para sair abriu uma pop-up e falou você não quer participar do nosso grupo VIP no WhatsApp e receber ofertas e a pessoa clicava e entrava nesse grupo e lá ele tinha um temporizador de sete dias que a gente pode botar que a pessoa entra e vê tudo o que aconteceu sete dias até sete dias antes então fica lá as ofertas e ele publica lá duas, três vezes por semana uma oferta então às vezes a pessoa clica entra lá no grupo vê uma das ofertas que tinha lá clica na oferta e compra e ele não iria comprar porque talvez achou alguma coisa muito cara mas viu uma oferta e acabou comprando e depois ele fica lá porque ele quer continuar acompanhando as ofertas e você faz um disparo de uma ação a gente chama de uma página específica com várias ofertas tipo um outletzinho lá com algumas ofertas e manda lá dentro daquele grupo as pessoas entram na página da outlet dentro do e-commerce veem as ofertas e compram de novo quanto você gastou para fazer esse tráfego podemos dizer você não gastou nada porque isso é um fluxo que ele ia sair da tua página você não ia ter mais acesso àquele lead aquele lead agora está dentro de uma zona de engajamento no whatsapp que para ele é bem simples ele voltou para o teu site e vai comprar várias vezes de você e você consegue aumentar a sua taxa de conversão e de um e-commerce em média 1% 2% você consegue aumentar alguns porcentes a mais 2% 3% só podendo fazer isso aumentando o fluxo de reentrada no site com a audiência que você já tem e-mail e-mail é muito bom tem que ser eu sou o professor que na fala funciona tem que continuar usando mas você tem que começar em colocar coisas que também vão te ajudar quanto mais pontos de contato com a tua audiência melhor eu acho que é uma coisa muito interessante que você trouxe aqui nos bastidores eu acho que seria legal de trazer para a galera que você criou uma plataforma SaaS que boa parte da galera conhece eu até apresentei você dessa forma se a pessoa nunca usou no mínimo ela já ouviu o seu nome e você pegou um momento um sweet spot em que estava uma alta de galera ficando careca por causa de não cabelo branco por causa de e-mail que não entrega e-mail que não vem e-mail que não vai aí é aquela loucura e você falou cara eu criei o JoinZap como uma necessidade para mim eu vi lá atrás que eu estava precisando fazer um redirecionamento etc e acabei criando essa empresa e eu queria que você contasse um pouco dessa jornada de criação etc etc e como que você foi atrás você contratou um programador você pegou alguém para fazer como que foi essa dificuldade de repente assim é possível é humanamente possível alguém construir um SaaS ou é uma parada que você tem que ter 5 milhões parado na conta para conseguir criar um SaaS porque é uma fortuna e os primeiros clientes etc etc acho que essa jornada seria muito interessante deixar registrada aqui é legal cara eu gosto eu olho para a minha jornada e eu tenho orgulho dela acho que é uma das primeiras das principais coisas que você tem que ter orgulho por mais difícil que tenha sido você tem que ter orgulho de ter passado por todos os perrengues e ter conseguido vencer todos os perrengues também você acaba não ganhando todos mas você consegue vencer como começou a minha história com o Jones Up eu vou começar lá do princípio bem do princípio mesmo para vocês entenderem como as coisas acontecem na nossa vida porque às vezes a pessoa acha mas é o cara é o Jones Up porque esse cara a distância fica muito grande a pessoa acha que que não isso aqui então assim o que que para mim é importante eu antes de criar o Jones Up fui tentei empreender não dei certo quase terminei meu relacionamento por causa de não ter grana já cheguei a não ter 80 reais na época hoje o gás está 150 há 7 anos atrás estava 80 80 reais para comprar um gás em casa em ter dinheiro e tive que voltar para o mercado tive que empreender dentro de uma empresa fiquei um ano e meio um ano um ano vou voltar um ano e meio mas foi um ano efetivamente nessa empresa aplicando tudo que eu sabia sem ter dinheiro porque eu não tinha dinheiro para aplicar então eu precisava aplicar com o dinheiro dos outros para aprender para pegar todo aquele conhecimento Conrad Adolfo Jonathan Tayoba só das antigas Érico Rocha bem no comecinho tudo aquilo aquilo que a gente assistia de conteúdo compilado eu apliquei em um cliente que não era cliente era uma pessoa que tinha contratado Zenaide Carvalho o nome dela uma baça Z ela foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade efetivamente de usar tudo que eu sabia para fazer dinheiro e eu vim no primeiro mês me reuni com ela semana passada almocei com ela fazia três anos que a gente não se falava não se via por causa da pandemia e tudo desculpa e aí o que aconteceu agradeci e tudo e aí eu fiz tive muito resultado lá com ela em um ano a gente saiu de um faturamento de menos de de 100 150 mil por mês para um faturamento de mais de 200 mil 300 mil por mês que combinou no grande lançamento no final daquele ano a gente fez 3 milhões de faturamento e quando a gente fala assim né é o resultado ele não fala ele grita quando você tem resultado ele grita não importa se você fez para você ou fez para os outros todo mundo quer saber quem que fez o resultado quem que é o santo quem foi o santo que fez aquela coisa acontecer né e aí descobriu que o santo tinha sido eu e aí comecei a receber convite de um monte de gente para ser gestor de tráfego para fazer lançamento e isso aconteceu isso foi acontecendo e eu acabei saindo dessa empresa fui participar de um evento do Conrado não esqueço disso Conrado Adolfo Legacy e desse evento Legacy eu conheci todo mundo acho que uma grande parte do meu ecossistema que fez com que eu acendesse e realmente conhecesse mais pessoas conheci pessoas que eu era fã tipo fã mesmo o cara assistia tanta gente na internet cara esse cara é muito massa tem que conhecer esse cara um dia o Thales era um cara desse o Thales na época do FB Class tipo na internet olhava lá as aulas dele de Facebook e tal explicando mas não conhecia ele pessoalmente conheci o Thales conheci o Conrado conheci um monte de gente e foi aí que começou o meu relacionamento com o Thales eu conheci nesse Legacy e fiz amizade com uma galera que já era mais amiga dele fui convidado para trabalhar numa agência e isso em 2018 trabalhei como diretor de operação nessa agência agora já começa a história do John Zap e o cara da agência falou assim Will cara eu sei que está bem em cima da hora mas depois de amanhã tem um evento do Thales que a gente participa aqui da agência que a gente está ajudando ele a validar uma metodologia de lançamento que ele está testando não era nem método meteórico era só uma metodologia de lançamento em grupos de WhatsApp e eu era diretor de uma empresa de uma agência e aí eles me convidaram dois dias antes me ligaram e olha só a gente vai participar de um evento do Thales ele está validando uma metodologia de lançamento você não quer participar também? você não quer ir lá com a gente? cara dois dias antes uma viagem para São Paulo foi a nossa para São Paulo passagem de avião caríssima mas fui lá juntei a grana que eu tinha paguei a passagem e fui chegou lá eu estava sentado vendo o pessoal que tinha umas 15 pessoas na sala assim em U ainda lembra em U assim aí estava lá a plaquinha o Will Curvelo o homem do tráfego nunca esqueci essa palavra isso fiquei feliz porque o cara que eu admirava agora sabe quem eu sou me conhece sabe meu nome e aí eu vi um falando lá como é que fizeram o lançamento os resultados BBB a coisa toda e aí um cara o Evandro nunca esqueci disso o Evandro falou que o gestor de tráfego dele criou um scriptzinho que trocava o link dos grupos depois de uma determinada quantidade de cliques e eles tinham acabado com um cara chamado plantonista esse plantonista custava uns 3 mil reais por mês para cada uma daquelas pessoas que estavam ali e era o plantonista era o cara que ficava a noite inteira acordado trocando o link dos grupos ah então tinha que entrar lá na página tinha que entrar na página trocar o link porque tinha um grupo tinha que ficar trocando manualmente e aí caramba e aí com esse plantonista eu falo que pra mim não foi uma lâmpada foi um meu fote eu falei cara é isso eu preciso fazer isso pra mim preciso fazer isso urgente pra mim que isso vai bombar daqui a pouco isso vai bombar pra mim eu vou conseguir fazer muito mais lançamento do que todo mundo conseguir fazer com custo muito menor do que todo mundo que tá tendo eu lembro que eu cheguei segunda-feira em casa era um final de semana o evento cheguei na segunda-feira liguei pro Leonardo Leonardo é o meu sócio ele é o CTO que é o meu sócio desenvolvedor e aí eu liguei Léo olha só cara é eu tenho uma plataforma assim 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 eu quero que eu faça assim isso 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 aí eu falei cara isso aí eu consigo fazer tá quer entrar na sociedade comigo é assim conhece alguém que já trabalhou com ele há mil anos atrás sabe que ele é desenvolvedor e sabe que ele consegue fazer os serviços e eu pedi pra ele fazer a primeira versão ele fez em três dias a primeira versão não tinha login não tinha nada era um link um domínio que a gente comprou lá ah o JoinZap foi um nome que vocês pensaram muito duas horas não acho que eu não devo ter dado isso entre a concepção da ideia e a escolha do nome foram duas horas né tipo tá Join aí ele deu lá Join não sei o que cada um deu os nomes lá ele falou no final JoinZap é bom é isso que vai ser pronto e aí eu testei com alguns clientes meus isso foi bem isso foi em julho de 2018 o método meteórico pro mercado se não me engano foi lançado em agosto de 2018 e a gente já tava fazendo alguns lançamentos em grupo de WhatsApp validando algumas coisas utilizando a metodologia que o Tali já tinha ensinado pra gente antes do método meteórico ser lançado e aí eu fiz um lançamento meu eu fiz de alguns parceiros e aí eu fiz um maior do Victor Sorrentino não sei se vocês conhecem o Victor né é médico né isso uma agência agência tinha uma agência que cuidava da carreira dele de marketing lá e ela me convidaram pra fazer a gestão saber que eu sabia fazer o lançamento meteórico não é meteórico lançamento em grupos de WhatsApp na época e aí a gente fez usando a minha ferramenta e a gente fez mais de 50 grupos teve um faturamento bem bacana e isso validou eu falei cara a gente aguenta a gente aguenta o fluxo bacana e aí teve um encontro antes do lançamento do método meteórico aconteceu teve um encontro encontro online até foi e aí pessoal conversando papo vai papo vem e aí o pessoal falou Will você tem plantonista pra me indicar? aí eu falei cara não sei o que é isso eu nunca usei esse troço não como assim tu nunca usou o plantonista como é que tu troca os links a noite aí eu falei então cara eu tenho um sistema que faz isso como assim me mostra aí aí eu abri a tela mostrei tá quantos lançamentos você fez? já fiz uns 4 ou 5 aí mostrei os logs dos lançamentos e tudo tinha um monte de grupo cadastrado e tal e funcionou direito perfeito cara não deu problema nenhum ah então cara eu preciso do link disso aí me dá o link eu vou copiar o link aí vou usar vou criar na tua conta mesmo não não peraí me dá uns dias aí que eu preciso vou pedir pro meu desenvolvedor criar um usuário de 100 usuário de 100 ali né pro cara poder logar na sua conta dois dias depois o Leonardo criou isso e botou um botãozinho cadastro grátis feliz e grátis aqui e eu disponibilizei pra esse amigo e depois um mês depois tinha 400 pessoas usando todo mundo no mercado usando o WhatsApp todo mundo todo mundo Chris Franklin Roberto Justo Jafa Prado um monte de agência de qualquer lugar muita gente usando isso foi em agosto outubro eu falei não agora só pagando vamos vamos botar pagar aí testar um valor né e metade metade das pessoas pagaram e aí aí realmente começou a história do JoinsApp e por isso que é muito importante a gente entender que existe time time faz muitas vezes uma ideia que às vezes pode parecer simples porque muita gente acha hoje que JoinsApp é uma coisa simples de fazer a gente percebe isso no mercado mas a gente não é tão simples como parece sabe a gente já passou por muita coisa existe um fluxo de tráfego que a gente tem que absorver e é um fluxo muito alto então tem custos bem altos que as pessoas parecem que não não pensam nisso para poder manter o negócio todo rodando e durante os dois primeiros anos do JoinsApp a gente não fazia tráfego a gente não fazia campanha por quê? porque o mercado a gente fala que o mercado de infoproduto todo mundo acaba se conhecendo e aí a gente poliza para uma pessoa essa pessoa levava para todos os ecossistemas possíveis então saia do método galera do método meteórico ia para o método do fulaninho que também usava o grupo de WhatsApp ia para o outro e para o outro e para o outro e para o outro e a gente construiu a nossa autoridade na base da indicação isso é bom é isso é ruim também pode ser ruim é bom porque se você tem uma boa plataforma você vai continuar ascendendo se a plataforma for ruim você vai subir é voo de galinha né entendeu? é mais ou menos assim e a gente tem muito muito a gente tem eu não vou dizer que isso é sorte porque sorte sorte não existe é competência a gente tem muita competência de entender o que o mercado queria desenvolver as soluções rápidas e entregar uma solução confiável para o mercado então hoje os grandes players do mercado digital usam a gente né o Érico é o Tales que faz lançamentos enormes também faz utiliza bastante a gente tem outros que eu não posso ficar falando o nome aqui mas a grande maioria das pessoas já deve ter passado em algum lançamento viu lá que o direcionamento era do JoysApp é e a gente consegue a Maíra Card agora acabou de fazer um grande lançamento né me parece que é o maior lançamento em grupo JoysApp feito na história do planeta não foi nem do do Brasil porque a gente é caramba caramba a gente é líder nesse mercado de estratégia de venda tá não posso falar os números aqui nem de venda porque eu também não sei mas eu acredito que é um dos maiores se não o maior é um dos top 3 ali maiores lançamentos da história em grupo JoysApp sensacional e Will eu queria entender você falou em off também antes da gente começar a gravar que no começo eram duas pessoas era você e o seu sócio né programador isso eu queria saber também como que foi a jornada de construção de equipe qual que é a equipe que vocês tem hoje quantas pessoas e como que foi esse processo aí cara no começo era eu e o Leonardo e eu não enxergava o JoysApp naquele nos dois primeiros anos sendo realista mesmo como a minha fonte principal de renda da minha vida o JoysApp era um negócio que eu tinha lá que dava eu enxergava o JoysApp como um infoprodutor enxerga o infoprodutor enxerga ele quer um produtinho que dá um dinheirinho né mas não é não é aquilo ali que ele quer tá toda hora pulando de um galho pro outro tá achando um produtinho que ganha um pouco mais de dinheirinho e esses dois anos a gente teve era eu, o Leonardo e o suporte e o meu sócio financeiro que fazia parte da gestão financeira ali então vamos botar e eram os em quatro mas eu não trabalhava full time na empresa o Leonardo não trabalhava full time na empresa a única pessoa meu CTO não trabalhava full time na empresa a única pessoa que trabalhava full time na nossa empresa era o suporte então o suporte funcionava ali era uma pessoa que atendia todo mundo todos os dias funcionava de segunda a sexta sábado e domingo não tinha suporte né então ficou durante dois anos assim entrando clientes muitos clientes a gente terminou esses dois anos com 300 e até 2019 em dezembro de 2019 a gente tinha 360 340 clientes por aí e foi e foi nesse ano que eu decidi virar chave no final de 2019 eu virei a chave falei olha agora a gente precisa profissionalizar isso aqui e escalar tá na hora entendeu a gente precisa contratar mais gente a gente precisa melhorar a qualidade do nosso atendimento foi no momento que a gente viu que entrou muita gente começou a entrar muita gente e o atendimento começou a ficar ruim porque era uma pessoa pra atender tipo um é um avalanche de pessoas entendeu então não era atendimento de que a ferramenta é ruim ou que a ferramenta não funcionava era atendimento de setup tinha que fazer o setup da conta da pessoa a pessoa errava uma coisinha no setup aí tinha que ajudar a pessoa eram sempre boirinhos assim que eram coisas que a gente conseguia resolver não eram problemas de deu pau no meio do lançamento perdi perdi o link que não tava funcionando não e aí a gente em 2019 eu falei não eu vou fechar tudo que eu tenho e eu vou focar 100% no Joins Up 100% do meu tempo e aí meus dois sócios fizeram a mesma coisa então a gente se juntou entramos no negócio de cabeça e a gente terminou o ano de a gente tinha vou botar aí tinha dois suportes no final de 2019 dois suportes que tocavam só um negócio e mais nada então a gente começou com o Botai com cinco pessoas eu meus três sócios e mais duas pessoas a gente terminou o ano de 2020 com 18 pessoas e terminamos o ano de 2021 com 20 26 pessoas no time então a gente conseguiu crescer bastante o time né pra absorver isso e a gente teve um momento bem significativo de opa e a gente teve um momento muito significativo de base de clientes ali 2020 pra 2021 porque foi nesse momento que o Thales eu nunca esqueço o Thales falou olha é o seguinte agora e aí vamos ser sócio vamos casar né eu participava eu participo ainda né do mastermind do método meteórico então quem é um é um mastermind baseado numa meritocracia né você adquire o método se você fizer tantos mil você ganha um acesso ao mastermind e lá 80% dos lançadores de grupos de whatsapp estão lá também estão lá dentro desse grupo então isso ajudou também a gente vender bastante porque todo mundo tava ali e comprava o whatsapp não usava outra plataforma e ali já tinha 300 pessoas então pô tem 300 clientes ali dentro e aí o Thales entrou acabou aceitando a proposta meados de 2020 e a gente terminou né lembra a gente tinha 340 pessoas mais ou menos em 2019 finalzinho de dezembro de 2019 a gente terminou ano de 2000 e de 2020 com quase mil né 900 e poucas assinantes ativos ativos dentro da base né e isso fez com que a gente conseguisse aumentar bastante a escala né e aí o ano de 2021 a gente foi pra 1500 aí a gente tá hoje com 1300 né e a gente continua crescendo e é exatamente essa questão de explorar novos mercados exatamente pra gente continuar crescendo ainda mais dentro do dentro desse desse fluxo todo que a gente é vamos dizer assim iniciou né a gente iniciou esse mercado às vezes a gente brinca é com algumas reuniões assim falei cara a gente inventou um mercado a gente conseguiu inventar um mercado quando não existia né e aí eu falo não cara foi tarde a gente acertou o time do negócio sem saber foi bem bem sem saber mesmo então às vezes é isso que a gente tem que entender como empreendedor né muita gente acha que eu precisei gastar muita grana pra criar o drive up que foi um processo muito complexo pra você criar né como a gente conversou anteriormente pra gente criar um business business de de SaaS uma plataforma online pra disponibilizar um serviço pra pessoa utilizar é algo extremamente complexo extremamente caro é mas assim o MVP não é tão caro assim o início se você for pensar se você tem um parceiro que é desenvolvedor você tem uma boa ideia que tenha um time bom né que você tem uma ideia que vai resolver um problema uma dor grande de alguém cara cria essa ideia valida cria um processo a gente a gente deu de graça qual era o nosso processo de validação vamos dar de graça pra todo mundo se bombar se todo mundo comprar significa se muita gente usar de graça significa que é uma dor muito forte se for uma dor forte a gente investe num servidor melhor numa estrutura melhor contrata a gente eu nos dois três primeiros meses no joinzap eu era o suporte eu dava o suporte eu as pessoas mandavam lá na mensagem caia no meu whatsapp e eu respondia e dava o suporte pra todo mundo ah não era eu ah tu já tinha outros negócios tinha e mesmo assim tu dava o suporte dava porque eu precisava entender o que que tava acontecendo pra até mesmo criar soluções novas e uma das outras coisas que eu sempre eu sempre fiz eu acho que esse foi um ponto bacana foi estar sempre muito perto da galera que usava minha plataforma porque eles vinham com os problemas e eu falava pro Leonardo Leonardo cara a gente tem essa lista de problemas aqui isso aqui são as dores dos caras não é problema na plataforma mas que eles tinham vamos resolver essas dores como que a gente faz pra resolver vamos resolver aí o Léo vinha com uma solução pra resolver essa aí a resolver essa dores aí eu botava lá mandava uma mensagem lá um e-mail pessoal eu botava uma pop-up dentro da plataforma resolvemos um grande problema agora dentro do whatsapp você consegue fazer tal coisa aí a galera uau dava aquele né cara os caras são brilhantes e isso fazia com que eles falassem dentro dos grupos de whatsapp de masterminds que cara olha só o whatsapp lançou tal coisa nova velho olha só que top né em 2020 o facebook agora pediu pra verificar o domínio não sei se vocês lembram dessa história que agora pra fazer anúncio tem que verificar o domínio isso foi uma dor assim foi um problema que tipo todo mundo tá fazendo lançamento em grupo de whatsapp muita gente mandava o link mandava o grupo as pessoas direto pro grupo do anúncio e aí o facebook começou a bloquear todo mundo por causa que não dava mais porque o link era do joinzap não tinha como fazer né e aí a gente criou uma solução que era pra é uma solução pra você usar o seu próprio domínio você usa o seu domínio e você verifica o seu domínio usando o joinzap nesse processo a gente criou muito rápido em dois, três dias a gente foi lá implementou disponibilizou testamos disponibilizamos esse único processo de fazer isso aumentou a nossa base de um mês pra outro pra mais de 15% de um mês pro outro por quê? as plataformas que aí em 2020 a gente já começou a ter os primeiros concorrentes ali não estavam preparadas pra isso e todo mundo precisava fazer o lançamento eu tenho que fazer de qualquer jeito esquece eu não vou e aí a galera migrou tudo pro joinzap então a gente a gente sabe que as sacadas as coisas que fazem muitas vezes o teu business rodar é network você tem um bom network você vai conseguir fazer e rodar bem e você entender que cada uma das inovações fazem com que você gera um buzz positivo pro teu negócio que faz com que as pessoas venham querendo o mínimo conhecer a tua plataforma se não conhecem conhecer e se já for no teu cliente voltar a ser teu cliente então isso faz com que você é vários a gente chama de tiros eu vou dando vários tiros ao longo do ano tirinhos pequenos não entregar uma solução tipo montar um elefante branco uma solução completa e ah tá aqui tem uma solução completa pro mercado não é isso que atrai os clientes as funcionalidades as pequenas coisas juntas encapsuladas empilhadas fazem com que o teu fluxo aumente essa é uma das coisas que eu aprendi muito com o joinzap e a gente tenta aplicar muito aqui no nosso negócio que é pequenas ajustes pequenas atualizações fazem com que a gente consiga construir a base que a gente quer construir ao longo dos anos então a gente não precisa nem investir tanto em tráfego mas sim em usar nossa base interna pra fazer isso acontecer a nossa base ela traz novos leads pra gente sempre cara muito legal e legal ver que o joinzap ele nasceu muito atrelado ao time isso aí que você falou as estratégias de crescimento também ela tem tudo a ver com o time então vocês sempre foram muito ágeis em responder ao que o mercado precisava acho que isso pra quem tá ouvindo é bom ter essa sacada ter esse entendimento de que o timing foi o que fez vocês nascerem e depois crescerem a base de uma forma gratuita então gratuita vocês fizeram algo que tava tendo um problema na época eu lembro muito bem as pessoas estavam meio desesperadas por todas as atualizações lá do Facebook vocês vieram com uma solução rápida e o mercado te recompensou de certa forma de pô os caras estão na frente então vamos falar sobre eles eu queria voltar um pouco na parte da equipe que aí eu vou eu quero entender assim o que que qual que é a equipe que precisa pra rodar o seu negócio hoje em termos de cara eu tenho mais desenvolvedor eu tenho mais gente de suporte qual que é a estrutura necessária pra rodar pra atender esses 1300 clientes e qual que é a sua função dentro dessa equipe o que que você faz hoje né que eu imagino que seja bem diferente do que você fazia anteriormente cara muito diferente hoje o JoinZap pra poder rodar na realidade a gente tá agora contratando muita gente agora a gente tá num processo muito doido de contratação montando times de desenvolvimento porque a gente tá indo pra várias áreas pra construindo soluções pra várias áreas mas hoje efetivamente a gente tem 7 desenvolvedores tá e esse time acaba crescendo bastante porque por conta das demandas das atualizações futuras de todo o processo pronto é o que que tá o que que tá acontecendo dentro do nosso fluxo a gente conseguiu construir um processo tão bom de de atendimento que o atendimento ele não me dá tanto problema porque eu consigo fazer o atendimento crescer muito rápido né a gente a gente criou um processo que a gente treina e a pessoa alguém pro suporte em dois dias cada dois se eu precisar de uma demanda a mais de suporte eu levo dois dias pra ter ver essa pessoa então o suporte hoje a gente vai vendo a demanda hoje a gente tem 5 pessoas do suporte que fazem todo o processo de atendimento e a gente tem esse é o número que eu não tenho muito orgulho desse número o nosso NPS é de 93% é muito alto as pessoas gostam muito do nosso suporte a gente ajuda e resolve muito a vida deles eu fui pro evento agora do corta isso tá pelo amor de Deus pode deixar tranquilo foi um evento do Vitor Damasco foi mês passado eu acho foi o primeiro evento assim que a galera começou a sair da moita tava todo mundo em casa por causa da pandemia chegou lá no evento todo mundo sabia quem era o WhatsApp e achei legal isso e aí chegou um cliente e falou assim cara eu preciso mandar um áudio preciso falar uma parada eu falei pô fala cara teu suporte é muito bom tem que só agradecer porque pô mano eu entro lá mando a mensagem e respondo impressionante ele me abraçou muito obrigado então eu falei cara pode gravar um vídeo pra eu mandar pro meu time porque é importante eles saberem que as pessoas que eles atendem também gostam muito do trabalho é legal uma coisa você vê um texto lá falando bem outra coisa você vê um áudio vídeo de alguém falando ali do teu trabalho isso ajuda a motivar ainda mais o time e aí ele gravou um vídeo lá gravei pro meu celular mandei pro time o pessoal ficou muito feliz isso mostra que todo o trabalho que a gente vem fazendo pra melhorar o nosso atendimento melhorar a forma com que a gente se comunica com a nossa audiência isso tem funcionado e o resto é marketing que a gente tem nosso time são marketing eu tenho um diretor de operação hoje que é o Luiz ele cuida da parte toda de operação de todos esses setores então cada um dos setores tem os seus heads são os seus gerentes do setor e esses gerentes entram em contato com o Luiz e o Luiz pega as demandas pra filtrar um pouco das coisas que chegam pra mim pro Leonardo e pro e pro e pro CFO que é o Alessandro então hoje a gente consegue trabalhar de uma certa forma mais mais folgado pra trazer coisas novas minha função lá no começo era apagar incêndio basicamente isso eu apaguei muito incêndio muito incêndio mesmo muito 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 de resolver bomba de resolver problema e muitos probleminhas simples que não eram tomavam muito do meu tempo problemas que eram de resoluções mais simples que não precisaria chegar em mim pra poder ser resolvido e a gente conseguiu construir um time de lideranças dentro da empresa que consegue absorver esses problemas e o Luiz é o nosso chama de backup quando acontece alguma coisa comigo eu fiquei doente por exemplo o Luiz assume algumas demandas minhas pra a empresa continuar rodando então hoje o meu trabalho principal aqui é trazer sempre novas oportunidades pro negócio e fazer essa parte de network conexão com outros business trazer oportunidades hoje pra nossa empresa nesse momento não posso falar que oportunidades são mas nesse momento a gente tá finalizando a gente tá no processo de finalização de dois negócios de duas empresas que a gente tá adquirindo essas duas empresas trazendo elas pra dentro do negócio pra aumentar ainda mais a nossa penetração de mercado então a gente entende que pra gente aumentar o nosso valor de mercado o nosso valuation a gente precisa também agregar coisas diferentes coisas complementares dentro do nosso business é muito é muito engraçado porque muita gente acha que que a parceria é boa e é boa e é boa mas se você tem tem argumentos e tem depois de um tempo você tem grana pra poder absorver alguns negócios é melhor absorver que absorvendo você ganha você ganha equity se você não absorve você tá dando equity pra outra pessoa entendeu então e muita gente pergunta assim mas pra absorver uma empresa às vezes é muita grana e tal o que você construiu o que que hoje o que que o Joyzap construiu quanto a gente vale hoje será que outras empresas não gostariam de ter participação não vou dizer no Joyzap mas vender o seu negócio baseando no equity futuro então a gente tem que pensar muito nisso também a gente constrói uma coisa que tem um valor percebido muito alto pro mercado e tudo que a gente agrega aumenta o nosso valuation mas a gente também aumenta o valuation desses negócios e muitas vezes é algo que eu li eu li num livro não lembro exatamente qual o nome do livro mas exatamente é um livro sobre negociação que as pessoas elas ignoram o fato de tudo aquilo que ela construiu gerar um valor percebido para o outro e não sabem negociar bem as coisas tendo sempre em vista de que o gramado do vizinho é sempre mais verde do que o seu dizendo assim eu tenho valor aqui mas a pessoa não vai querer então a gente consegue hoje com as pessoas que tem dentro do negócio com as visões de mercado que a gente tem a gente consegue trazer negócios complementares para dentro do nosso negócio pagando um valor muitas vezes menor do que do que a gente pagaria porque a gente também entende que a gente tem a gente tem um smart money podemos dizer assim a gente tem um smart money bem parrudo que agrega muito a gente está falando de mais de 1500 clientes dependendo desses business complementares não tem essa base de clientes e sabe que somente de estar dentro da gente elas vão ter uma base gigante de clientes para quais eles vão poder e é isso que vai aumentar muito o valor de mercado então é entender que quando você está só para contextualizar entender que quando você está nesse fluxo de SaaS quando você está no fluxo de agregar mais valor e business negociação você tem que entender o valor que você gera para as pessoas para as empresas que você está querendo também muitas vezes investir então não é muitas vezes não é só com capital financeiro que você compra uma empresa às vezes você compra uma empresa com uma apresentação de uma ideia de um fluxo de valor futuro que ela vai gerar tanto do teu lado e às vezes as pessoas muitas pessoas entendem isso entendem esse jogo e esse jogo é o jogo do ganha-ganha o famoso do ganha-ganha então a gente compra uma participação tem uma participação no negócio faz ele crescer e a gente ganha junto no final de uma forma bem bacana cara muito legal essa visão que você está trazendo eu peguei várias lições aqui que você foi trazendo ao longo do podcast por exemplo poxa lá atrás o cara quer criar uma empresa quer criar um negócio quer criar um SaaS não importa né poxa veja uma necessidade real então você trouxe o poder do timing você trouxe o poder da execução eu convido até quem está ouvindo aqui agora a pensar poxa olha o Will lá atrás estava com uma dor viu o maluco lá falando não pô vou tirar o como que é o nome que você usou do profissional o plantonista o plantonista vou tirar o plantonista para fazer com uma automação tipo caramba olha isso tirar o plantonista com uma automação e de repente e botava 3 mil reais a mais de tráfego botava 3 mil reais a mais de tráfego em qualquer lançamento porque não precisava pagar o plantonista entendeu exatamente coitado do plantonista também ficava lá a madrugada inteira a punha a carreira do plantonista o plantonista dormia ele dormia imagina o cara está cansado é tipo porteiro assim na madrugada isso quantas vezes a gente não apaga sem saber está lá estou acordado estou acordado estou acordado aí de repente tu acorda de manhã como assim o que aconteceu imagina o prejuízo causava muito prejuízo a galera reclama cara o plantonista me deu prejuízo 5 mil aí era 5 mil mais 3 mil do salário dele aí já não era mais 5 nossa era absurdo assim isso acontecia ser humano é falho vai falhar entendeu uma hora ou outra vai falhar então isso era muito complicado exato gerava muito problema então essa foi realmente uma dor muito forte e você conseguiu ver você conseguiu isso que eu acho interessante você viu uma dor você viu uma situação e convido quem está ouvindo a gente aqui imagine quantas coisas hoje você não está reclamando que não está tão legal que tem perda que não está na máximo performance etc etc então poxa ao invés de às vezes ficar assim não a solução é trazer mais um plantonista ao invés de você pensar dessa forma pensa em algo diferente pensa em algo de tecnologia pensa em algo que às vezes pode solucionar a dor da galera poxa você foi lá recebeu esse estalo já correu atrás de executar já foi acionou um programador parceiro tal vem pra cá juntou fez pra você testou você colocou aquilo em prática viu que realmente funcionava então acho que esse poder da execução quando a gente vê uma dor ela é muito valiosa é tipo um nubank cara o que você criou foi uma premissa de um nubank foi uma premissa de uma fluke por exemplo com uma telefonia são startups que poxa viram uma dor e foram atrás de executar então eu acho isso muito legal é uma das coisas que mais me admira nos projetos bem sucedidos é a capacidade do empresário de ter visto uma dor e poxa ao invés de decidir sentar no sofá não decidir puxar um gancho entrar em contato com alguém e às vezes com muito mais facilidade praticidade do que parece pum já tem uma ferramenta nova aí no mercado que ajuda uma galera olha o histórico de clientes orgânicos que você conseguiu é muita gente isso é excelente cara eu acho isso fantástico assim então foi uma timing execução questão de networking olha o poder que você trouxe de networking aqui pro episódio então assim boa parte da sua base você falou cara o seu canal ficou tipo não precisou de mídia pra caramba pra crescer você conseguiu uma porcentagem bizarra de clientes isso é um networking entendeu você acessou as pessoas certas você pegou um sócio que ensina a fazer lançamento pro whatsapp então assim é a sinergia perfeita você achou alguém que tava com uma sinergia perfeita pro seu business acoplou conectou e com certeza isso gerou uma expansão muito mais sólida pra joint tech etc eu acho isso fantástico cara então realmente é uma história muito bacana assim e o que isso me traz assim cara eu acho que quando a gente consegue se conectar com as pessoas certas quando a gente consegue ter o time certo das coisas a gente consegue transcender o que a gente achava que era possível exemplo eu nunca pensei em vender pro mercado internacional pra mim mercado internacional ainda existia eu vejo não existia cara desde 2019 a gente vende pro mercado internacional no orgânico nunca fizemos isso até agora semana que vem já vai rodar começar a rodar a campanha internacional nunca fizemos gastamos um real de tráfego internacional nunca e a gente tem mais de 200 clientes fora do país México Colômbia Chile Espanha Portugal Alemanha Japão Japão galera a gente tem no Japão cliente a gente tem cliente nos Estados Unidos então assim a gente conseguiu fazer algumas coisas por conta do network da indicação e também pela qualidade do que a gente conseguiu desenvolver que todo mundo gosta todo mundo usa a gente tem os clientes pula-pula que a gente chama o cliente faz lançamento sai e depois volta pra gente não vai voltar pra plataforma vou voltar já ganhei vários campeonatos com eles não vou arriscar o meu tetra com outra plataforma e a gente teve alguns casos de clientes que acabam saindo da gente teve um caso de um cliente grande até que saiu pra testar uma outra plataforma e no meio do lançamento a plataforma caiu e aí ele já ouvi essas histórias aí caiu a plataforma e aí o cara mandou mensagem lá pro suporte cara retiu a minha conta retiu a minha conta e aí retivou e o lançamento continuou e foi tudo de boa então assim é confiabilidade a gente vende porque como eu falei é uma benção e uma e uma e uma e uma e uma coisa ruim você viver da indicação eu ia falar maldição mas maldição é uma benção uma maldição você viver indicação porque se você não faz uma coisa bem feita se você não consegue criar uma coisa sólida a indicação te mata porque na hora que fizer alguma coisa ruim é que nem a raça de fogo vai todo mundo pular do barco então a gente hoje consegue entregar essa confiabilidade consegue entregar esse processo bem estruturado para os nossos clientes que não dá não dá problema eu fui para o evento lá do do Vitor e para conversar muito com as pessoas fazia tempo que eu também dois anos em casa não falava com as pessoas e para ter um feedback também mais próximo das pessoas que usam a minha plataforma e eu não encontrei ninguém efetivamente ninguém eu conversei com muita gente fiquei três dias lá e conversei com muita gente ninguém que usasse a minha plataforma e falasse que eu não gosto do JoinZap ninguém todos falaram cara o JoinZap salvou minha vida quase todo mundo falou isso o JoinZap é muito bom eu não estou em lançamento agora mas eu uso o JoinZap quando eu tenho que fazer o contrato e é bem tranquilo bem resolvo então isso mostra o quanto o quanto a gente conseguiu cumprir a nossa promessa de pô vamos entregar um negócio que realmente funcione a gente tem um custo altíssimo de servidor hoje não vou nem falar de valores mas é um custo muito alto de servidor para aguentar o tráfego de tudo isso aí não dá eu sou gestor de tráfego essa foi a minha profissão eu não admiti não admiti em momento algum para o meu sócio eu falei cara isso aqui não pode cair nunca se eu explodir o servidor do servidor do Google isso aqui não pode cair não importa o que aconteça se o cabo como é que eu brinco se o cabo aquático da Europa pegar fogo vai ter que continuar funcionando eu brinco isso com ele aí ele dá risada eu falo é não tudo bem vamos extrapolar aí eu falei não é isso porque o que a gente vende a gente não vende um redirecionamento está muito a gente vende a gente vende é tráfego porque você vai botar o teu tráfego dentro do meu link e tem que ter a certeza de que cada centavinho que você está mandando não vai falhar é simples assim a gente é a ponta da lança então você pode economizar em qualquer parte do teu fluxo de estratégia qualquer outra parte você pode economizar mas você não pode economizar em quem faz o direcionamento do teu tráfego para dentro dos grupos que é o core business do teu lançamento sem os leads nos grupos você não tem você não tem lançamento então muita gente fala cara eu confio no WhatsApp eu uso o WhatsApp muito por conta disso a gente conseguiu construir essa solidez ao longo desses 5 anos quase 5 anos de plataforma a gente já passou por muito perrengue Black Friday o estagiário nunca esqueça disso Black Friday 2019 o estagiário do WhatsApp fez uma atualização lá e foi dormir ele fez a atualização numa tarde era um dia antes um dia e meio antes do Black Friday acontecer ele fez uma atualização e o link dos grupos não funcionava mais não funcionava clicava no link ele não redirecionava para o grupo aí conseguimos achar uma forma lá no Paranauê para botar um injection de um código lá no link para funcionar e nós ficamos a única plataforma que estava funcionando para fazer redirecionamento para o grupo de WhatsApp e porque a gente conseguiu tinha tempo tinha tempo tinha conhecimento para conseguir achar uma solução então tem muita tem muito aprendizado dentro do Joins App também que muitas empresas ainda não passaram por esses aprendizados ainda e que vão sofrer e aí a gente percebe que tem a galera que quer realmente ter resultado continua com a gente fazendo o que a gente faz e a galera que está se arriscando ali não entendeu que esse jogo é o jogo do do risco do teu dinheiro efetivamente acaba botando o link em outras plataformas isso é incrível cara é uma puta história da hora é muitos insights empreendedores que dá para tirar desse podcast trouxe muita coisa bacana Will estamos chegando aqui no final do teste AZ vou jogar para você duas questões vai ser uma pergunta de indicação e uma pergunta para conhecer seus mentores seus ídolos então Will se você tivesse a oportunidade de tomar um café com duas pessoas essa pessoa não precisa necessariamente estar viva ela não precisa ser da nossa época pode ser um grande ídolo seu etc quem seriam essas duas pessoas e por que bate pronto manda bala cara o meu está vivo porque eu acho que é disruptivo o Elon Musk esse é um cara que eu queria trocar uma ideia pelo menos uns 20 minutos de ideia com ele que eu acho que esse cara tem uma coisa que ninguém conseguiu entender ainda todo mundo diz que ele é um maluco do pedaço e eu acho que ele é um maluco do pedaço muito inteligente eu quero entender como é que se passa um pouco com a cabeça desse cara o que ele está fazendo ele está revolucionando não só uma área mas diversas áreas ao mesmo tempo vocês concordam comigo a Tesla as Países Solares agora a Viagem Espacial Starlink é tanta coisa ao mesmo tempo geralmente a gente acha que esses caras eles fazem acho que o último cara que fez uma coisa parecida com ele foi o Thomas Edison que tinha um negócio patente de um monte de coisa ao mesmo tempo que eu lembro com bastante ajuda do Tesla também para poder fazer as coisas que ele estava fazendo mas o que eu lembro é isso o que ele está criando é um futuro na minha infância analisando o que ele está fazendo é bizarro a gente está tendo um salto de tecnologia muito grande e eu penso que esse cara ainda vai fazer esse salto se acelerar muito mais rápido do que a gente está imaginando e o cara querendo ou não se transformou no cara mais rico da história da humanidade não é por dinheiro é por competência o cara é competente no que ele faz ponto com certeza com certeza tem alguém mais falei duas pessoas ou é ele ou manda a chuva tomaria dois cafés pelo Elon Musk dois cafés pelo Elon Musk outro cara que eu acho que eu gostaria de trocar uma ideia com o Barack Obama porque ter um cara como ele com a representatividade que ele tem para o povo negro não sou eu fico levantando bandeira aqui não acho isso mas realmente essa representatividade que ele conseguiu mostrar para o mundo de que eu lembro muito disso no momento que ele foi passar a faixa lá que tinha uma galera várias pessoas negras várias pessoas mais velhas chorando tipo de forma assim escabrosa passando mal de tanto chorar porque aquilo era uma coisinha real era um dentro de um país como os Estados Unidos que teve todo um histórico partage partage não teve todo um histórico de aquela guerra brancos contra negros norte contra sul escravista e não escravista então isso foi muito complicado e um cara naquele momento chegar no poder isso foi uma coisa histórica né um fato histórico e assim eu já vi a história dele e tal acho a história dele bacana acho que é um cara que eu gostaria de trocar algumas palavras também um cara bacana que faz todo sentido pra mim excelente vai trazer alguma coisa aí? vai lá eu vou encerrar então essas as perguntas galera que tá vendo no YouTube principalmente apesar de parecer que o Will tem 25 anos ele tem um pouco mais do que isso e eu vou fazer eu tô fazendo essa introdução porque quero saber Will que conselho se daria pra você lá atrás aos 20 anos o que você falaria assim como principal conselho que você bateu a cabeça nessa época que hoje você falaria cara isso aqui eu podia ter acelerado podia não ter feito isso cara isso é difícil pra mim cara porque eu fico emocionado cara isso é uma coisa que pra mim bate muito forte lá dentro sabe é porque com 20 anos eu ainda não sabia o que eu queria da vida com 20 anos eu sabia que eu queria ganhar dinheiro mas não sabia como sabe tipo é muita gente acha que que com 20 22 23 já tem que saber que tu já tem que tá correndo atrás do teu sonho cara mas a realidade é que pra muita gente isso não acontece nessa época às vezes demora mais tempo e acho que a grande maioria das pessoas é isso eu tive muita sorte de encontrar o meu caminho em algum momento né com 26 25 ou 26 anos eu encontrei meu caminho e aí eu comecei a estudar trabalhar fazer o que não é construir esse colocar os primeiros tijolinhos nesse caminho então o que eu falaria pro Will cara que ele não podia desistir não podia desistir de procurar de encontrar procura você vai achar se você realmente quer alguma coisa se você realmente busca alguma coisa você vai você vai achar um meio de encontrar aquilo eu com 20 anos não sabia exatamente o que eu queria eu fui com 20 anos eu tava 21 anos eu tava 22 anos com 22 anos eu fui produtor de banda de pagode olha só olha nada tô revelando coisas do meu passado bravíssimo né eu tive uma banda de pagode depois com 23 eu fui empresário de uma banda de pagode depois fui relações públicas de uma casa noturna são coisas assim no ramo da música então eu imaginei pô vou ser vou trabalhar no ramo do entretenimento né e no final não acabei chegando nesse lugar aprendi muita coisa de como me conectar como conversar como negociar com as pessoas foi um momento importante da minha vida mas eu cheguei num momento que eu falei não, não quero mais isso e aí eu procurei outras coisas pra fazer e aí encontrei um marketing digital que foi onde eu cheguei até eu tô aqui por causa do marketing digital pelos conhecimentos que eu conheci lá no Conrado eu falo do Conrado da estante pequenininha que era o Conrado daquela que ele tinha uma estantezinha de livro bem pequenininha lá nos vídeos dele no YouTube e aí eu conseguia todos aqueles conteúdos chegava do trabalho e estudava 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 chegava do trabalho estudava 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 chegava do trabalho estudava estudava não tinha dinheiro pra aplicar mas estudava e aí a minha história começou aí então não desiste não desiste não deixa ninguém dizer pra ti que você não vai conseguir a única pessoa que pode falar isso pra ti é você mesmo se você falar eu não vou conseguir beleza mas nunca deixa que as pessoas falem nada pra você excelente cara eu lembrei de uma coisa que é importante isso acho que foi uma das coisas mais importantes que o John Zap seguindo essa mesma linha do que eu disse de não desistir quando o John Zap eu concebi a ideia eu coloquei ela no ar eu comecei a testar ela eu fui pra alguns eventos e sabe o que as pessoas falavam quando eu disse que eu tava criando o John Zap 100% que isso não ia funcionar que não ia dar certo não tinha não tinha não tinha como dar certo caramba e eu fui teimoso da história eu falei não, não vai dar certo até porque tinha o plantonista lá porque que vai ter uma ferramenta não, vai dar certo pode ter certeza que vai eu vou fazer dar certo e eu fui lá lancei e aí a história vocês já acompanharam aqui como é que foi então muitas vezes as pessoas querem te dar conselhos que elas mesmas nunca passaram por aquilo elas querem te vender uma ideia um pré-conceito que ela tem baseado numa muitas vezes uma ideia que ela construiu na cabeça dela que ela nem validou a ideia ela só acha eu acho que a terra é azul aí tem umas pessoas que falam que a terra não é a terra é verde diz que a terra é redonda diz que a terra não é redonda então esse negócio do acho acaba matando muito mais sonhos de outras pessoas do que a gente imagina muitos negócios milhares de negócios bilionários são mortos mortos por conselhos de pessoas que não tem a mínima ideia do que aquilo significa então é basicamente isso você tem que ir lá no campo de batalha valida a ideia bota no campo de batalha depois se o campo estiver funcionando não tá beleza mas não deixa ninguém dizer pra ti que não vai funcionar ponto excelente isso cara é um baita fechamento e agora é a melhor hora pra você trazer a sua indicação pra audiência pode ser um pensamento um livro um filme o que você quiser você acha que vai agregar quem estiver ouvindo a gente cara tem um livro que eu gosto bastante esse livro aqui é da minha esposa eu já li que é o Mindset da Carl Ticker ela é um livro bem conhecido bem famoso muita gente já leu só que é um livro que ele fala de uma coisa que pra mim é muito importante que é a construção do teu Mindset a importância que ele tem na sua vida o Mindset mudou a minha vida mudou a forma com que eu lido com as coisas mudou a forma com que eu negocio as coisas mudou a forma com que eu gerencio todo esse fluxo de coisas que eu tenho hoje e que fez com que muitas vezes com apenas uma palavra eu conseguisse fazer coisas que aos 20 anos pra mim era impossível né é eu eu sei que a gente tá no final mas eu preciso são micro histórias na minha vida que fazem todo sentido vocês não entendem o fluxo a gente amarra uma coisa na outra em 2017 eu tava sem grana não tinha grana e eu tinha um Mindset muito ruim e eu tava começando a trabalhar com a com a Zenaide Carvalho e eu fui pra um evento fui convidado pra participar de um evento em Fortaleza não tinha dinheiro peguei dinheiro com a minha mãe peguei dinheiro com a minha irmã passelei a passagem com o cartão de resto da minha irmã fui pra Fortaleza de Florianópolis pessoal pra Fortaleza tipo lá do outro lado do pleno país e eu conheci um cara Pedro Faria e passei quatro dias nesse evento lá trocando ideia conheci várias pessoas conversando com ele e esse cara literalmente demoliu os meus preconceitos e mudou o meu Mindset ali eu cobrava dois mil mil e quinhentos pra fazer uma consultoria quando eu saí do evento dois dias depois veio um pedido de uma mentoria nunca esqueço disso isso mudou a minha vida e na hora que eu tinha que dar o preço eu sempre ficava aquela ideia aquela sabe aquele será que uma pessoa vai pagar seu débit sabe como é que é eu falei não ó minha mentoria é sete mil e quinhentos reais falei assim natural naquela época pra quem cobrava mil e quinhentos dois sete mil e quinhentos era tipo valor fora da casa sabe o que eu ouvi da pessoa parcela em três vezes e eu falei parcela e eu fechei a mentoria de sete mil e quinhentos reais somente porque eu falei que era sete mil e quinhentos reais as pessoas já enxergavam o valor em mim eu não enxergava o valor em mim mesmo meu Mindset era ruim era um Mindset de avareza de me menosprezar menosprezar o meu conhecimento eu já gerava resultado pra Zenay de bastante resultado as pessoas queriam saber como e eu cobrava dois mil e quinhentos reais pra ensinar como assim tá maluco você gera mais de cento mais de cento e oito mil duzentos mil mês e você vai cobrar dois mil pra ensinar isso com alguém não cobra mais tem que cobrar mais você vale isso e isso foi muito do meu Mindset então dali pra frente nunca mais cobrei mentoria baratinha assim sabe meus produtos meu ticket médio começou a aumentar naquele momento então eu consegui entender eu consegui me dar o devido valor baseado num cara que foi lá e me mostrou o caminho e disse ó é isso é isso aqui e eu acreditei nisso quando a gente acredita a gente muda o Mindset a forma que a gente enxerga o mundo e aí quando a gente muda tudo na nossa volta muda tudo sensacional Will cara a gente chegou aí a parte mais triste do teste AZ que é o encerramento mas a gente encerrou com chave de ouro na verdade a gente vai encerrar com uma última chave de ouro ainda tá então eu queria pedir duas coisas pra você primeiro pra você deixar uma mensagem final pra galera e depois pra você deixar os seus contatos join zap também todos os contatos aí que você quiser deixar pra galera pode deixar e você que tá ouvindo aí não esquece de dar o seu like se inscrever se você estiver assistindo a gente no YouTube né deixa um comentário aí também se você tiver se tiver no Spotify Apple Podcast também dá pra se inscrever se inscreve aí e agora com você Will então qual que é a sua mensagem final aí pode falar o que tiver aí no seu coração e também depois como que as pessoas podem te acessar né se alguém quiser entrar em contato cara que massa eu vou falar eu vou deixar duas porque uma só não dá é muita coisa pra falar em uma frase tão simples eu vou deixar duas vou quebrar um pouco o protocolo aqui mas é isso aí tem uma frase que um colega meu fala bastante o Michel Menezes e ele fala assim o que acontece se eu não desistir então no momento que você pensar em desistir você pensa e se eu não desistir será que que vai acontecer segue em frente a gente sabe que muitas vezes antes de você ter o grande sim da sua vida você vai ter um monte de não mas um monte uma quantidade de não tão infinita que às vezes é cansativo você vai pensar em desistir muitas vezes todas as histórias de business de negócios que deram certo são baseadas nisso o Aaron Brouffer fala sobre isso que ele teve antes de começar a ter os sims ele teve muito não muito mais não do que sim só que ele não desistiu então é uma história o empreendedor ele é um cara que não desiste ele não desiste ele vai fazer um milhão de vezes dois milhões de vezes três milhões de vezes se for necessário então é esse fluxo e outra coisa é nunca em hipótese alguma deixe que as pessoas matem os seus sonhos eu vivi muito isso e lá no meu passado deixei muita gente matar muitos dos meus sonhos e eu decidi que ninguém mais ia matar o meu sonho e o John Zap foi a maior prova de que eu segui isso ali arrisca muita gente tentou matar o John Zap antes do John Zap não vou dizer se nascer não mas nascer pro mundo mercado muita gente tentou matar ele e eu não deixei ele morrer eu fui lá fui o temoso minha mãe fala que eu sou um temoso convicto ninguém consegue me convencer de uma coisa que eu tenho certeza que vai dar certo então eu sou assim eu boto no ar eu vejo funcionar deu bom, boa não deu bota pra prancheta vamos pensar de novo e vamos fazer dar certo é assim que funciona 90% vou botar mais 98% das pessoas que muitas vezes a gente se relaciona nunca conseguindo chegar onde a gente tá querendo chegar sabendo isso ela nunca vai te dar um conselho bom conselho bom é só de pessoas que já estão onde você quer chegar quando eu preciso quando eu penso eu quero construir uma ferramenta de SaaS eu vou lá nos meus contatos de caras que tem ferramentas muito maiores do que a minha e falo cara galera o que vocês acham disso, 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 disso e os caras falam cara já passei por uma coisa assim e eu vou te dizer que é por isso por isso por isso olha o nível de olha o nível de feedback que você tem você tem um feedback de quem já passou por aquilo você já tá num nível muito mais alto do que o seu não o feedback da mãe ou do pai não desmerecendo nem um nem outro mas a gente sabe que a nossa mãe e o nosso pai quer o nosso bem e quer nos proteger e às vezes pra nos proteger eles acabam matando alguns dos nossos sonhos porque essa rede de proteção ela é boa mas não talvez boa pra você conseguir alcançar os seus objetivos e crescer dói e vai doer e é isso aprenda a aceitar a dor porque a dor é algo inerente maravilha sensacional você quer deixar teu Instagram pro pessoal meu Insta site da Joinsap também o que você quiser deixar de link meu Insta é o Will Curvilno esse é meu Insta manda um direct segue lá pra trocar uma ideia sempre publica algumas coisas lá sobre empreendedorismo fala um pouco do Joinsap também o site do Joinsap é joinsap.io joinsap.io você vai lá vai entrar vai conhecer o Joinsap vai ver a nossa plataforma como é que funciona pra poder ter acesso se você quer fazer o lançamento cara vai lá assina a plataforma o lançamento do grupo do WhatsApp vai te ajudar bastante e é isso cara e é isso tem muita coisa vindo nova do Joinsap muita muita coisa nova vindo aí os próximos meses vão ser meses bem interessantes pra nossa audiência e pra galera que segue a gente a gente tá pegando uns caminhos muito eu não digo doido porque chega a ser bizarro é uns caminhos bem 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 bacanas boa estaremos estaremos acompanhando e você que tá ouvindo também acompanha aí porque as novidades estão por vir Will muito obrigado pela sua participação foi um prazer foi uma honra ter você aqui tamo junto obrigado você do outro lado também que ouviu a gente até o final e até a próxima pessoal um abraço valeu pessoal